O Centro Médico Social Comunitário Vila Lobato está tomado pelo Mato Alto. Os funcionários esperam a limpeza do local desde o ano passado. Em alguns pontos o mato chega a um metro de altura. Além de ultrapassar o alambrado do Centro Médico Social Comunitário da Vila Lobato, também invade os corredores dentro da unidade. Faz uns quatro meses que eu venho aqui, estou vendo esse mato aí, desse jeito. E agora diz que está cheio de caramujo. Eu não vi não, mas as colegas aí tudo falaram que tem cada caramujo grande aí. Um vergonhoso, né? Nós estamos aí com tantos casos de dengue, de problemas de saúde. Não deveria nunca estar desse jeito, né? Sendo um posto de saúde, deveria estar dando o exemplo, né? Daqui uns dias você não vai passar, você não vai ver nem os médicos do outro lado do posto. É uma vergonha isso daqui, um posto de saúde com esse monte de mato. A segurança também é outro ponto que preocupa. Para o vice-presidente da Frente Cívica, a falta de cuidado com o local pode atrair os criminosos. Existe a teoria das janelas quebradas que fala que se você não corrigir os pequenos problemas, você pode gerar uma sensação de insegurança, começar pequenos delitos e acarretar até delitos maiores. Então ele tem que cortar o mal pela raiz. Tão alto, alguém pode se esconder no meio. Já não teve casos aqui de escola que foi assaltado, posto de saúde que foi assaltado. Então acho que está na hora de olhar, pelo menos na parte principal aqui, que é a saúde, né? O centro de saúde não está assim por falta de reclamação. Além dos moradores, os próprios funcionários já pediram para a prefeitura fazer a limpeza. O primeiro protocolo foi feito há mais de três meses. Eu até acredito que eles tenham pedido mesmo, porque não é possível viver trabalhando aqui com esse mato, né? Eu acho que é uma questão da prefeitura mesmo, está vergonhoso isso. Os funcionários não podem fazer nada, se reclamam, não resolve. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que esperar o poder público. O poder público tem que dar esse exemplo, ainda mais se tratando de um posto de saúde, onde está lidando com o bem essencial do ser humano, que é a vida. Nesta época de chuvas, o mato acaba crescendo mais rápido. Por isso, é fundamental planejar a manutenção, para evitar que os prédios públicos fiquem desta maneira. Tem que ser pensadas medidas, isso a gente está falando de um posto de saúde, talvez o tipo de grama que tem ao redor mudar para o tipo de grama que tenha menos corte por ano, pensar em medidas de como evitar isso. Tem que ter uma manutenção, assim, pelo menos cada dois meses, vamos supor. O mais tardar é cada dois meses. Eu vejo lá em casa, eu tenho um pedacinho de grama para você estar sempre roçando, porque senão ela vira um mato só, né? Cláudia Prates para o Jornal da Clube. O responsável pela unidade de saúde diz que reforçou o pedido de limpeza para a Prefeitura. A Coordenadoria de Limpeza Urbana informou que está com um número reduzido de equipes trabalhando, mas que analisa a possibilidade de aumentar o número para atender a maior quantidade possível de solicitações da população.